Olá meus amados, hoje é quarta-feira dia 1º de setembro, estamos iniciando o mês de setembro juntos aqui neste projeto da quaresma de São Miguel Arcanjo e é uma alegria ter você aqui conosco para o nosso 16º dia desta caminhada da quaresma de São Miguel Arcanjo. Iniciemos este 16º dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A nossa intenção especial pelo nosso 16º dia é pelo perdão. O perdão cura. O perdão liberta. O perdão nos foi dado em abundância quando Cristo morreu por nós na cruz e Ele mesmo nos pede para perdoar não apenas sete vezes, mas setenta vezes sete. Eu sei que muitas pessoas que estão rezando conosco esta quaresma necessitam do perdão, necessitam perdoar, abrir o seu coração para essa dimensão. O perdão é libertador. Rezemos hoje especialmente por todas as situações em que é necessário que aconteça o perdão e que muitas vezes o coração está fechado e que muitas vezes o coração está fechado e não consegue perdoar. Para isso, nós vamos ler a passagem que está em Colossenses capítulo 3, versículo 13 Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Neste momento, faça o seu pedido a São Miguel Arcanjo. Diga a ele aquele pedido que você necessita alcançar, aquela graça que você deposita na poderosa intercessão deste Arcanjo. Oração inicial para todos os dias São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate Sede o nosso refúgio contra as maldades e seladas do demônio Ordene-lhe Deus, instantaneamente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás E aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas Amém Sacratíssimo Coração de Jesus Sacratíssimo Coração de Jesus Sacratíssimo Coração de Jesus Ladainha de São Miguel Arcanjo Senhor, tem de piedade de nós Jesus Cristo, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Pai Celeste, que sois Deus Tem de piedade de nós Filho Redentor do Mundo, que sois Deus Tem de piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus Tem de piedade de nós Trindade Santa, que sois Deus Trindade Santa, que sois o único Deus Tem de piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel, rogai por nós São Miguel cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino Rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória Rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso Rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita Rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante Rogai por nós São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante Rogai por nós São Miguel, luz dos anjos Rogai por nós São Miguel, baluarte dos cristãos Rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da Cruz Rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida Rogai por nós São Miguel, socorro muito certo Rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel, aralto da sentença eterna Rogai por nós São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel, nosso príncipe Rogai por nós São Miguel, nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós, Senhor Rogai por nós Ó glorioso São Miguel Príncipe da Igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Amém Oremos Senhor Jesus Cristo Santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedei-nos pela intercessão de São Miguel Essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu E a trocar os bens do tempo presente Pelos da eternidade Vós que viveis e reinais Em todos os séculos dos séculos Amém Consagração Ó príncipe nobilíssimo dos anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo arcanjo São Miguel Desejando eu Fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro Me dou e ofereço E ponho-me a mim próprio A minha família E tudo o que me pertence Debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou um miserável pecador Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração Ao debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão Dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha Mãe Maria Santíssima Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários Para obter a coroa da eterna glória Defende-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo Assistir-me na última luta E com a vossa arma poderosa Lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas E soberbo Que um dia prostrastes no combate do céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não pereçamos No supremo juízo Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora Rogai por nós São Miguel Arcanjo Rogai por nós Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Amém